Olá, olá! Eu sou o Rafael e esse é o canal do Cultuga. Comida é o que não falta nas feiras e festas típicas de Portugal. E hoje eu e a Pri, que está ali do outro lado da câmera, vamos mostrar para você e, claro, comer algumas comidas aqui típicas da Feira do Livro. Então, vamos lá? A nossa lista começa com uma bifana. Boa tarde. Olá, boa tarde. Uma bifana e uma imperial. Obrigado. Mostarda que não pode faltar para completar aqui o tempero da bifana. Agora chegou a hora, lógico, de comer a bifana. Então, esse bifinho de porco, já coloquei a mostarda e vou acompanhar com uma imperial, que é uma cerveja, um chope imperial em Lisboa. No Porto é fino. Falando assim, de Coimbra para cima é fino. Então, a gente já sabe como pedir uma bifana e uma cerveja. Vamos ver aqui. Toque apimentado, vale a pena ainda. Por cima com a mostarda fica ainda mais também molhadinho, né? Porque ela marina, fica marinando ali no tempero. É muito bom. Olha só que interessante esse mapa aqui da feira, que ajuda, é lógico, para verem os estandes dos livros, mas também tem todas as marcações. São nove lugares para comer aqui. Então, desde o Marquês de Pombal, que é na parte de baixo, até quase o topo do Parque Eduardo VII, que tem toda a localização para não perder nenhuma comida boa aqui na feira. Vamos, então, comer um prego no bolo do capo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Um prego no bolo do capo, faz favor. Um prego do lombo. Um prego do lombo, sim. Um prego do lombo. Um prego do lombo, sim. Bem passado, faz favor. Bem passado. E uma cola. Uma cola. Dois euros, por favor. Ó, para quem gosta de carne de vaca, o prego tradicional é bom, porque ele é um pão com um bifinho de vaca bem fininho, que então é um prego, né? Porque eles batem assim e depois, ó, aqui é servido com o batata. A nossa opção vai ser, então, um prego no lombo, um bolo do caco, que é um pão típico da Ilha da Madeira. Então, ele é muito bom. Cinquenta e seis. Agora, o nosso. Um prego passado. Isso. Colocar aí, ketchup, mostarda e guardanapos. Tá bem. Espero que goste. Com certeza. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Chegou, então, a hora de comer o preguinho no bolo do caco. Vamos lá. Carne está macia. Pão também. Bem saboroso. Então, ó, para completar. Pão com chouriço é que não pode faltar nas festas e feiras populares. Para mim, eu sempre compro e é o que eu vou fazer agora. Um pão com chouriço. Pãozinho com chouriço? Sim, pãozinho. Certinho? Muito obrigado. Obrigado, boa tarde. Pãozinho com chouriço. O pãozinho com chouriço, então, é essa massa. E tem o chouriço, que é um típico enchido, né, embutido português. Está aqui, típico daqui de Portugal, ó. A massa bem fofinha. Vamos lá. A massa é bem macia, mas também ela é pesada. Então, né, demora para mastigar. E tem uma quantidade boa de chouriço, assim. Está equilibrado, meio a meio. O tempero está leve, não está nem apimentado, nem tem também tanto sabor de gordura. Tem o sabor mesmo da... do chouriço. E equilibra bem com o pão. Eventos desse tipo tem uma grande variedade de comida, principalmente em Lisboa e no Porto. E não são só os sabores tradicionais portugueses. Aqui, por exemplo, ó. Tem opções vegetarianas. E ali na frente, comida mexicana também. Guacamole com láteos, batatas brás. Tem várias opções de hambúrgueres. Ó, tem até brownie de sobremesa. Brownie de alfarroba. Continuando o nosso tour gastronômico aqui pela Feira do Livro, chegou a vez dos doces. Vamos lá comer uma fartura. Fartura é uma massa que é frita e depois eles cortam, passam açúcar e canela e já está. Essas barraquinhas de fartura também vêm em outras frituras, como, por exemplo, churros. O churros é igual ao do Brasil. Fartura já está aqui em mãos e ela está acabada de sair frita. Então, ó. Um barulhinho. Está mesmo boa. Ela é mais fofinha do que o churros. A massa, apesar de ser a farinha e tal, o bicarbonato, ela é mais fofinha do que o churros. Como o pão com churiço, que eu também sempre como em festas e feiras, a fartura também não falta. Então, vale. Portugal é conhecido pelos seus doces típicos e aqui na feira também tem uma variedade deles de algumas regiões do país. Mas eu acho que eu vou escolher um pastel de nata. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Ah, eu tenho pastel de nata. É um pastel? Um pastel e dois cafés. Faz o favor. Tem preferência um pastel assim mais queimado ou menos queimado ou mais ou menos? Ah, mais ou menos. Acho que esse sim. É o médio. O médio. Médio ficou esse aqui. Esse daqui. É esse. É, pode ser. Obrigado. Obrigado. Quer canela no seu pastel? Ah, um bocadinho. Por favor. Enquanto para a sua vontade. Tá bem. Obrigado. Tem sempre várias festas e feiras acontecendo o ano todo em Portugal. Dar uma volta nesse tipo de evento sempre vale a pena. Nem que seja só para sentir essa rotina dos portugueses e provar alguma comida típica. Finalizamos o nosso passeio gastronômico aqui pela Feira do Livro de Lisboa com essa vista espetacular do Alto do Parque Eduardo VII. Se você gostou do conteúdo deixe o seu like e compartilhe com quem gosta de Portugal. Um abraço e até a próxima!